Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre America Express, Blue Cash or Every Day. America Express e por que eu cancelei esse cartão que não tem anuidade, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem pessoal, eu tenho esse cartão America Express Blue Cash or Every Day e também o America Express Blue, que foi o primeiro que a gente teve, depois veio o Blue Cash. Esse cartão aqui não tem anuidade nenhuma, é um cartão interessante para criar histórico com os cartões americanos e ele foi o primeiro cartão que foi aprovado para mim. Ele é um cartão emitido nos Estados Unidos e você pode usar ele aqui no Brasil, no entanto ele tem uma taxa de transação internacional. Diferente do Delta que eu cancelei, esse cartão da Delta que não tem spread, não tem IOF, esse cartão ele tem uma taxa de transação internacional, não tem anuidade, mas ele tem essa taxa e ele te dá cashback também, tá? Logicamente que é tudo em dólar, o cashback é em dólar, tá? Você pode usar ele na fatura e tal, mas o cashback é em dólar. Não tem anuidade, e por que você não segurou esse cartão já que ele não tem anuidade, e você não tem necessidade de gastar, que ele não tem anuidade? Porque os cartões americanos, pessoal, acabam não tendo o bloqueio de segurança de manter bloqueado o cartão. E a cada sete dias você é obrigado a bloquear o cartão ou desbloquear o cartão. Como esse cartão eu não uso, né? Então eu tenho que a cada sete dias manter um bloqueio. Só para você ter uma ideia, quando eu tinha o cartão dos Estados Unidos, o cartão do Banco do Brasil das Américas, houve uma tentativa de compra, e conseguiram comprar, de 10 dólares, através do PagSeguro, lá em Barueri. Então eu estava no Brasil, em São Paulo, e alguém usou o cartão do BB das Américas em Barueri. Quando eu entrei em contato com o Banco do Brasil, para explicar lá das Américas, que não foi eu, ela falou, estranho, que o cartão passou na maquininha. Então, assim, eu não tenho muito o que fazer por estar em outro país, sendo que meu banco é em outro país. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp, para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias, informações importantes, que só os membros têm também. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso de graça. Até mimos como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, e eu espero por vocês. Então, é muito difícil a ligação, o custo é internacional. E então, eu cancelei. Naquele momento, por raiva, que eu fiquei com o Banco do Brasil, cancelei os cartões do BB das Américas, e encerrei minha conta com o Banco do Brasil das Américas. Esse cartão é a mesma situação. Eu tenho que ficar bloqueando ele, para não deixar acontecer tentativas. Eu fui para a Cartagena, para a Colômbia, e usei num restaurante lá. Quando eu voltei para o Brasil, começou a ter tentativa de fraude no cartão. Por estar bloqueado, não acontecia a compra. Então, o que aconteceu? A cada sete dias, eu bloqueio. Você desbloqueia, ele desbloqueia automático, e você bloqueia. E esse cartão não tem um bloqueio definitivo. Ele não tem um bloqueio definitivo, para você manter igual no Brasil, bloqueio temporário. Ele bloqueia a temporária por sete dias. Não sei qual o motivo, que isso acontece nos Estados Unidos. Por ele não pedir senha, e você usar aqui no Brasil, eu tenho um pouco de receio, porque tem o chip, tem a tarja, mas não precisa de senha. Então, acaba dando para nós aqui, uma insegurança. Uma insegurança. E se você pagar por aproximação, também pode, também não pede senha. A senha que tem nesse cartão, é a senha de fazer saque nos caixos eletrônicos. Eu não tenho. Nunca pedi senha de saque. Então, a única chance que nós temos de bloquear, é o bloqueio temporário, de sete dias. É um cartão que eu nunca vi vantagem, a não ser criar o histórico de score. Porque eu não pegaria um cartão desse, para ganhar cashback, porque não é minha praia cashback. E também, os benefícios que ele tem, aqui para nós, Brasil, é zero. Já, para você usar ele nos Estados Unidos, ele traz benefícios. Por exemplo, se você usar ele nas lojas, que tem o desconto, aqui nas lojas parceiras, você pode ganhar, por exemplo, 50 dólares, 20 dólares, 30 dólares, 5 dólares, 99 dólares. Então, quem tem esse cartão nos Estados Unidos, e usa ele com frequência, acaba tendo alguns benefícios. Por exemplo, a gente foi para Miami, eu usei ele lá no McDonald's, e eu ganhei 15 dólares. Então, nos Estados Unidos, sim, ele tem grande vantagem. Agora, fora do Brasil, usar ele, você vai pagar taxas. Tudo bem que você fala que a taxa é 2.5, mas quando você vai depositar o dinheiro na conta da Nomad, por exemplo, para pagar, eu pago 2.3, 2.3, mais 2.5. Então, eu estou pagando uma taxa desnecessária do cartão. Por isso que eu não uso ele, e já preferi cancelar também. Uma, porque eu não estou usando mais passaporte, para criar cartão. eu estou usando o meu WIT number, o Tax ID. Então, como eu já fui aprovado no cartão, num novo cartão de crédito, que não é um cartão pelo passaporte, eu estou trabalhando nesse cartão agora, para poder conseguir um cartão superior desse próprio banco, que logo, logo eu vou mostrar para vocês. Por esse motivo, também cancelado o cartão Blue Cash Ever E-Day, do America Express americano. Está certo? Esse cartão, como eu falei, não tem anuidade, portanto, quem conseguir esse cartão e trabalhar ele, vale a pena, para você conseguir os próximos degraus, criar um novo cartão melhor. Por exemplo, desse cartão, você vai para o Gold Card, você vai para o America Express The Platinum Car, se você gosta do Hilton, vai para o Hilton, se você gosta da Delta, vai para a Delta, se você gosta do Bonvoy, vai para o Bonvoy, ou os demais cartões que eles têm, com o Green, e outros cartões Blue Cash, e por aí vai. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e vamos para os abraços, então. Pau Chet, um grande abraço, membro Joaquim Lipinho, André Said, membro Gold do canal, Anderson Abranches, membro Platino do canal, Bira Fitness, membro internacional do canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus. Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto